Sejam bem-vindos ao Furry Control! Muito bem-vindo! E... Olha só! Spooky times! Spooky times! Comemorando o Halloween, como os bons brasileiros que somos. Exatamente! A gente vai começar a jogar uns joguinhos mais temáticos por essa ocasião. Dentre esse outubro. Nada melhor do que o bom e velho Candleheart Super Spooky! Sim! Só de lembrar da história confusa já me deixa tipo... Não! É divertido! É ótimo! Ei! Isso é Halloween Town, certo? Não! Você está confugindo! Opa! Tem até o melhor com um parafuso gigante na cabeça! O Donald está ainda pior com essa cemunha! Mua! Mua! Ei! É Zero! Tem até o primeiro! Porque é a primeira vez que você joga num RPG! Num... 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 No canal, né? Aqui ó! Zero! Zero! No Vertical! É... Olha! Tem aqui ele, tá? Não precisa fazer outra coisa, não! Eu só estou vendo os baúzinhos! Não vou conseguir ver o mapa do lugar até... Até... Achei o centro da cidade! Nossa! Eu... Eu jamais joguei esse jogo! Nenhum desse jogo dessa franquia! É divertido! Eu gosto! Dependente da história! Na verdade, eu até fico muito entretido com a história! Se você não gosta da história, é tipo, que praticamente é só a história que o jogo tem, né? Ah, como? That's You? Com certeza! Eu nunca gostei muito desse filme do Tim Burton! Ah, eu gosto do Tim Burton! Mas eu nunca... É tipo, eu nunca assisti nem... Eu não assisti esse filme! Não? Não! Eu não sei... Assim, eu sei do que se trata! Mas eu não sei da história... Tinha desenvolvimento! Ah, eu... Não acho atrativa essa artista! Oh, Donald and Goofy! Welcome back! And Merry Christmas! É... Merry Christmas! Não quer dizer Happy Halloween? Não é? Of course! Halloween! Greetings from Jack Skellington, The Pumpkin King! Nossa, que bacana! Forgive me! I'm in a Christmas mood! You see, I'm running the show again this year, but I need Sandy Claus's blessing, so I'm off... Sandy Claus! Hahaha! Sandy Claus! Sandy Claus? Haha! Reação! Tem um jogo do... My Marry Before Christmas, né? Pro Playstation 2. Sim... E não é Showaware! É tipo um jogo de ação! Bem legal! Na realidade! Hum... Eu sempre tive curiosidade de experimentar! Se eu tivesse a oportunidade, eu podia jogar! Por mais que eu não me interesse pelo filme, em que questão, sabe? Eu acho ali muito... Sei lá... Esse art style do... Do Tim Burton é sempre tão esquisito! Eu quero ver... Eu quero ver... Eu não sei... Come on! Hurry! Meu Deus! Você andou... Dois passos e... Good scene! É! Essa é a introdução do mundo, né? Feliz Hello! Ei, todo mundo! Esse é o primeiro vídeo do nosso Spooky Time! E logo logo a gente vai começar a ter ação! Eu espero! Depois dessa outra cutscene! Ah! Claro! Porque o jogo nem é conhecido por isso! Exatamente! Em 15 minutos de vídeo eu vou jogar 5! Vocês vão ver! Tu tá sendo muito otimista! Que coça o cérebro! Porque é muito importante... Você vê que eu estou no meio de um experimento? É... Realmente eu não conheço o filme... Por além de saber desses personagens... Ele é bigudo! Ele é bigudo! É a voz dele! Muitos filmes eu assisti através do Spindle Hearts também! Tipo... Eu nunca assisti Tron... Nem Tron Legado! Eu assisti os dois filmes através do Spindle Hearts! Ele é gigante! Isso! Ele é gigante! Ele é gigante! Lembra aqui! Toca isso! Eu estou vendo! Eu me pergunto. Esse é o que eu estou... O negócio está inteiro ainda? Explodiu o quê? Nossa! Já vi tanta cosplay dessa monstra também, esqueci o nome dela. Série? É, Série. Eles falaram. Mas, Jack! Você é louco! Você é louco! Você é louco! Eu tenho que ir pegar o Santa Claus logo. É maravilhoso ver você novamente. Tchau, até agora. Vem pegar o Santa Claus. Que bonitinho ele com as presas. É. Eu gosto de presas. A história não sabe do que ele está vestido na realidade. Ele está vestido tudo ao mesmo tempo. É exatamente o seu design básico do Kindle Hearts, imagina. Esses amigos estranhos de parede na cidade com você? Hum? Que amigos? Você sabe, os que queriam nos molerar o Halloween e o Christmas? O que eles chamam de novo? Heartless? Devemente não com nós. Mas, Donald, Goofy e eu podemos sair deles para você. E então, nós podemos ir ver o Santa! Não! Mas, primeiro, o Heartless! A facinha do Donald. A facinha do Donald. Tchau, Pateta. Sinto muito, mas pela temática e pela consistência do meu time, eu vou ter que ficar com o Jack no lugar. Não vai ser mais um problema. Mas a gente precisa do Donald. É, o Donald é extremamente necessário. Ele é tão útil que você não tem ideia. Está sendo um mapa atualmente. Não, é mais para ouvir os caras dele mesmo. Uma salgadinha. Não, né? Ah, só que bonito meu save com 11 horas de gameplay. Nossa senhora. Esse mundo é quão longe do começo? Quão longe do começo? Quão longe do começo? Quero pegar uma porta para mim se conversar. Aqui. Estou em volta. Estou em volta. Ele é bem longe. Acho que uns 5 ou 6 mundos. Caralho. E o passo do jogo, de quando você enfrenta os monstros, é muito lento. Então... Ok. Eles só levantam e vão embora. E o pateta vai ficar só olhando. É. Ele vai partir para isso. Gostei. Nossa. Combos aéreos. É assim que você joga com os Hearths. Tem um X. X, 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 X. Tem uns Hearths bem comuns aqui. Tipo, tem uns... O Shadow, que é esse bichinho aqui, é tipo o mais comum que tem. Ele tem que começar de algum lugar, né? Nossa, o que foi isso? Nossa, o que foi isso? Eu não gosto de dar a lua com porque eu fico completamente sem ação com os outros inimigos que aparecem. É, se você tá cercado, você vai focar em uns e os outros. O que foi isso? O que foi isso? A Dona subiu de level. Agora faz alguma coisa com esse level. Acho que o Skyliners teve uma inspiração. Por quê? Não é bem parecido? Tipo, você está preso com eles. Pra avançar, derrote todos. Aí caem uns negocinhos deles que dão a sua experiência. É, isso é uma fórmula de jogo, né? Enfim. Mas o Kindle Heart, eu vou dizer que tem menos situações iguais a eles. Ele tem, é... É tipo... Muitos momentos que a gente pode passar pelos Heartless sem nem batalhar eles. Ah, sim. Só é bom fazer isso pra pegar level? É, mas essas coisas acontecem quando é tipo... É requerimento de plot, né? Pra gente derrotar os Monstros. É, assim. Nossa, o Jack Ma... Oh! Eu posso jogar eles na guilhotina, na verdade. Nossa. Que cruel. São Heartless. Não sei quem é nada. Ah, não importa. Ah, foi um tipo que tá me ajudando, você viu só? Ah, sim. Eu achei que ela tinha dado dano em você naquela hora. Também! É, porque foi conveniente que ele caiu na... Na coisa. Algo, lógico. Oxi. Ah, é... Ainda tem esse tipo de cutscene também, né? Porque... Só gravado no discurso. Lógico. Olha... Bodyguard. Ah... Yeah. É... Deixa eu fazer meu comando de tanque aqui pra virar pra você. Exatamente. E agora eu posso bater minha patinha. Pessoal, eu disse que a maioria desse episódio ia ser... O que aconteceu? Olha só, resumindo numa banheira. Que fofinha. Ele não gosta... Ele não gosta desses... 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 Ah, Maleficente. Quem é isso? Algum velho? Hahahaha. Bragas. Hahahaha. Exatamente. Come along, all of them. I'll show you the true meaning of... Mischief. É do spoiler, né? Eu pensei que ia aparecer o rosto dela, mas eu acho que é a primeira vez que ela tá aparecendo no plot do King of Heart 2. Sério? Mas é tipo... Wow, wow! Big Whoop! Maleficente! Hahahaha. É a vilã daqui... Só que nem tanto. Ela... Ela... Não, eu acho que ela já apareceu. Ela lembro que no início do jogo ela aparece. Mas é tipo... É porque ela é... Mas também quem não reconhece, né? Ela deve andar ali. Exatamente. Um baúcho pra perto. Aqui volta pra outra coisa. Isso. É, mas eu ia falar... Quem não reconhece a figura preta, e depois mexeu e fez a... A mão daquela... Nossa, o Donald grita. Hahahaha. Eles não podiam botar um personagem melhor pra acompanhar você o tempo todo, sério. Eu adoro o Donald. Eu gosto dele como personagem. Mas ó... O Jack é tipo... The Dash em todo mundo, Jack. Tipo, ele não tá nem aí. Que bom que ele pode fazer isso, hein? O ataque dele. Ah, eu vou botar um outro... É mais um segredo em frente. Silêncio, só a musicinha. Dois. Entra lá dentro daquele... Não dá para mim. Eu acho que é para mim entrar... Tá, o filho da mãe. É tipo... Esses inimigos, às vezes, têm um ataque só. Sé que eu me derruba lá para ele. O que é que eu te desafio? Que desrespeitoso. Rá, o filho da mãe. É tipo... Ah, eu tô lutando no lado de um esqueleto! Eu acho que ela tem uma blanda assim. Só é desrespeitoso com uma pessoa enterrada ali. É, agora eu vou pra Christmas Day. Maldita que eu não posso fazer as coisas. Eu sinto muito, gente, que o que eu passo desse jogo vai muito longe mesmo. Eu preciso checar as coisas. A gente vai sair do tema mesmo, de qualquer forma? É, a gente vai sair do Halloween pra ir pro Natal. O Donald já tá muito puto. O Donald já odeia o Natal, por acaso, porque os parentes deles morrem. É porque hoje o Patinhas faz ele trabalhar no Natal. É verdade, deve ser isso. Ainda bem que tinha um lugar pra pular lá. Não, não. Olheira do inferno que ele tá, né? O grito do Patinhas é o melhor. É o mais recônico. Ai, meu Deus. É muito bom isso. Mas assim que... Cadê o Spooky? Cadê o Spooky? Não tem espírito. Não tem espírito. Aí, ó, abrindo a boca. Não tem espírito. Nossa, o controle vibrando muito forte. Brrrrr. Como ele fala, deu uma... Que roda. É. Tipo, ele não tem... A metade do corpo dele é invisível. Tipo, o meio do corpo dele. A gente joga essa outra metade do Halloween tal quando estiver em Natal. O que que você acha? É, isso mesmo. Eu acho justo. Tchau, hein? Tchau, hein? Bom... Vocês vão seguir. É, Pateta, você não vai... É, a gente não... Você não tá mentindo. Não sei o que você tem que fazer. Como eu vou agir agora? Bom... A gente pode ou não continuar jogando Kingdom Hearts 2 no próximo episódio. Mas a intenção é explorar vários jogos temáticos. Mas... Aí está, nosso primeiro episódio de Halloween. Olha, teve tanta ação. Nossa, eu tô... Eu fiquei na beiradinha da cadeira. Eu tô cansado. O tempo todo. É muita coisa. É coisa mesmo. Você apertou muito o X, né? É, pois é. Meu Deus. Bom, a gente se vê na próxima, gente. Até a próxima. E aí